Banheiro perfumado 24 horas, hoje eu revelo para vocês o segredinho dos hotéis, para fazer essa receita e deixar o seu banheiro super cheiroso, você vai precisar de um sabão tipo IP, igual eu tenho aqui, eu escolhi esse azulzinho, peguei uma travessa e um ralador, vamos ralar ele até estar 100% ralado, desse jeitinho aqui, olha o tanto que rende. Aproveita e já comenta aqui embaixo de que cidade que você está assistindo esse vídeo, vamos ver até onde chegou a nossa receitinha de hoje, nós vamos agora passar para uma panela, e a gente rala ele antes, para facilitar a vida aqui no fogão, não é ficar menos tempo e gastar menos gás, junte uma pastilha sanitária, mas cuidado não vai comer essa pastilha que ela tem aspecto de chiclete. E agora vamos colocar 200ml de água, 100ml de amaciante, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, e esse bicarbonato vai potencializar ainda mais aí a sua limpeza. Agora nós vamos ligar em fogo médio e mexer sem parar, até estar tudo dissolvido. É assim que fica pessoal, esse ponto aqui que a gente quer que fique o nosso sabão, porque agora nós vamos passar ele para uma travessa, aí você pode escolher uma travessa redonda, uma quadrada, uma retangular, a que você tiver em casa. E o melhor de tudo pessoal, isso daqui, você pode deixar em temperatura ambiente, e ele vai endurecer, ou se você quiser acelerar o processo, você pode pegar e levar ele para a geladeira, eu prefiro assim, eu levo para a geladeira, deixo lá por mais ou menos uns 30 minutos a 1 hora, ele já endurece rapidinho, e já vai estar pronto para você utilizar no seu banheiro. Olha só, rapidinho, já está durinho, agora a gente tira ele daqui, e com a faquinha, nós vamos cortar ele em compridinho assim pessoal, para depois nós cortarmos em cubinhos, e olha só o tanto que rende, lembrando, cada cubinho desse, ele fica até 24 horas no seu vaso sanitário, então isso daqui dá mais ou menos para uns 20, 30 dias, dependendo do tamanho do cubinho que você corte, tá? Então é uma receita econômica para o mês inteiro, para o seu banheiro ficar perfumado 24 horas, mas não só o dia não, o mês todo pessoal. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta de dicas caseiras, curte aqui, e pede para a gente trazer mais receitas de dicas caseiras, que eu vou amar trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um beijo!